Ozzy, vamos gravar uma propaganda de um produto? Vamos gravar uma propaganda, viu? Me ajude! Esse produto aqui promete tirar todo o bafo de carniça do seu cachorro, viu? Estou aqui com esse produto e nós vamos fazer o teste. Primeiro vamos ver como tá o sorriso, o sorriso do seu cachorro. Mostra o sorriso. É, o sorriso ali. Deixa eu ver os dentinhos. Deixa eu sentir a fragrância primeiro do bafo. Ó, carniça pura, carniça pura. Diz que o produto é imediato, viu? Tira o bafo de imediato. Então vamos fazer o teste desse antibafo. Vamos ver, viu? Vamos falar a verdade. Se o bafo vai sair, viu? Vamos lá, aplicar aqui um produto. Aplicar o produto. Ozzy já está ansioso, à espera do produto. Tá aqui o produto, ó. Vamos ver. Vamos fazer aqui a... Chorriso, chorriso. Ozzy não quer muito participar. Vamos ver. Toma, lambe aí pra ver. Vai. Lambe. Isso, lamba. Bora, Ozzy. Fazer a propaganda, Ozzy. Vamos. Ozzy não quer, gente. Propaganda, filho. Propaganda. Ozzy não quis experimentar o produto, viu? Acho que o cachê não foi muito bom. Então estou aqui com a Diva Uli para fazer o teste do bafômetro. Vamos ver o churriso da Uli. Churriso lindo, meu Deus. Diva Uli. Agora vamos fazer aqui a... Bora aqui, Uli. Do outro lado, mamãe. Do outro lado, mamãe. Vamos descovar o dedinho. Você é boazinha. Isso, meu filho. Não quero, mãe. Toma. Lambe o produto. Está lambendo, está lambendo, mãe. Bora lá, mãe. Ozzy chegou aqui. Vamos ver. Vamos ver se Ozzy também quer. Vamos ver, né, Uli? Se o bafinho vai embora. Kitty? Quer vir aqui também, Kitty? Kitty agora vai estar com o bafo de... De tolba. Kitty? Kitty lambendo tolba. Vamos ver, Kitty. Kitty vem cá também, Kitty. Vai fazer o teste, Kitty? Kitty está vindo agora, chegando. Para a gente fazer o teste que estava lambendo. Ô, ô, Fopas. Está com o bafo. Bora, Kitty? Vamos ver, Kitty. Você está com o bafinho agora daquele jeito, Kitty. Bora ver, Kitty? Se sair esse bafo... Hum... Tem jeito não, viu? Eu acho que isso aqui não tem produto que dá jeito, não, nesses bafinhos de vocês. Tudo lambendo o furico, viu? O produto não está provado, não, viu? Não sai bafo, não. Então... É só... É só... Obrigado.